Bom dia! Bom dia! Isso mesmo, 5 horas 46, 5 horas 47, estamos ao vivo, o inverno dando cara de inverno e o nosso coração aquecendo, porque... Somente em Ti, construirei a minha casa Jesus Somente em Ti, colocarei minha esperança Somente em Ti, construirei a minha casa Somente em Ti, colocarei minha esperança Somente em Ti, minha alma de todas cansa Somente em Ti, eu vou te respirar Somente em Ti, minha alma de todas cansa Somente em Ti, eu vou te respirar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração Diga E o meu coração Diga Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Jesus Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Chegou amanhã Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Desse deserto Desse deserto Vai chegar ao fim Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Diga assim Jesus Eu quero te seguir Porque eu te amo Porque eu te amo Jesus Eu te amo E eu vou te seguir Vamos lá Eu vou Começando a Santa Missa Deixa-me guiar E me abandonar O teu querer Detalhe Preciso fazer Preciso fazer Não a minha A tua vontade Em minha vida De novo Eu vou Eu vou Deixa-me guiar E me abandonar Do teu querer Preciso fazer A tua vontade Preciso fazer A tua vontade Em minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? E me apoiarei? Em quem me apoiarei? Eu quero Erga as suas mãos e diga Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Jesus Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor E como São Paulo Tua graça Tua graça me passa E o amor E o amor me sustenta Tua graça me passa Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra Como a terra Seja Você é meu chumar Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E aqui é o meu lugar E aqui é o meu lugar E o meu coração Diga Essa lua é fria Mas aquecida Vem me saciar Fugir do texto E aqui é o meu lugar No coração de Jesus Bom dia do Fernando Noite fria Mas aquecida Aquecida pelo amor Desse que vem de Deus Mas Queria saudar também A todos nós que estão Transmitindo essa celebração Estão cantando E animando Que Deus os abençoe Vocês voluntários Aqui do santuário Mas hoje nós temos Uma grande festa Qual é? São Pedro e São Paulo A festa do dia 29 Liturgicamente Celebramos hoje Portanto a São Pedro E a São Paulo Uma salva de palmas E o nosso Papa Francisco É E nesta comunhão entre nós Igreja É o sinal A presença Da unidade perfeita De Deus Entre nós Esta igreja Por isso Como igreja Unidos Iniciamos esta Santa Missa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Colocamos-nos No coração Misericordioso Do nosso Deus Reconhecemos Nossos pecados Pedimos perdão E com confiança Dizemos Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que pequei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que rogueis Por mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia De nós Perdoe os nossos Pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Glória a Deus Praça pura E paz na terra E paz na terra Aos homens Reis amados Senhor Senhor Deus Rei dos céus Deus Deus Todo-Poderoso Hoje é o último dia Hoje é o último dia Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Em graça Nós nos damos Nós nos damos Graça Vossa imensa Glória Senhor Senhor Jesus Cristo Filho do Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais Vós que tirais O pecado do muro Tem dignidade De nós Vós que tirais O pecado do muro A cruz A nossa Sufrica Vós que estáis À direita Vós que estáis À direita Do Pai Tem dignidade De nós Só vós Só vós O Espírito Só vós O Senhor O Altíssimo Só vós O Altíssimo Jesus O Espírito Com o Espírito Santo Na glória De Deus Pai Amém 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 Nesta oração Colocamos cada um de vocês Intenções que estão no seu coração Sua família Todos E levamos esta prece A Deus Rezando também Pelos nossos confrades Da Academia Paulista de Letras Na pessoa Do maestro João Carlos Martins E João Lara Mesquita Aniversariantes Por meus confrades Franciscanos Pelos membros da Ordem Terceira Franciscana De Santamaro Maria das Graças Lima Barbosa E Família Por Flávia De Jesus Pelo casal Dona Tereza Seu esposo Dondino Samaglia Pela saúde de ambos Sobretudo de Dona Tereza Por João Monteiro De Barros Filho E pelo nosso caríssimo Irmão Amigo Falecido Senhor Antônio Roberto Rossi Ó Deus Que hoje nos concedeis A santa alegria De festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo Dai a vossa igreja Seguirem todos os ensinamentos Desses apóstolos Que nos deram Os fundamentos da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Sentados Aquele se pode Liturgia da palavra Vamos soltá-la Leitura dos atos Dos apóstolos Naqueles dias O rei Herodes Prendeu alguns membros Da igreja Para torturá-los Mandou matar A espada Tiago Irmão de João E vendo que isso Agradava aos judeus Mandou também Prender a Pedro Eram os dias Dos pães Asmos Depois de Perender Pedro Herodes Colocou-o na prisão Guardado por Quatro grupos De soldados Com quatro soldados Cada um Herodes Tinha a intenção De apresentá-lo Ao povo Depois da festa Da Páscoa Enquanto Pedro Era mantido Na prisão A igreja Rezava continuamente A Deus Por ele Herodes Estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro Pedro dormia E o anjo Lhe disse Põe tua capa E vem comigo Pedro acompanhou E não sabia Que era realidade O que estava acontecendo Por meio do anjo Pois pensava Que aquilo Era uma visão Depois de passarem Pela primeira E segunda Guarda Chegaram ao portão De ferro Que dava para a cidade O portão Abriu-se Sozinho Eles saíram Caminharam por uma rua E logo depois O anjo O deixou Então Pedro Caiu em si E disse Agora sei De fato Que o Senhor Enviou o seu anjo Para me libertar Do poder De Herodes E de tudo Que o povo Judeu Esperava Palavra Do Senhor Graças a Deus Salmo Ressursorial Salmo 33 De todos os temores Me livrou O Senhor De todos os temores De todos os temores Me livrou O Senhor Me livrou De todos os temores Me livrou O Senhor De todos os temores Me livrou O Senhor Vendirei o Senhor Deus de todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam-se humildes e se alegrem De todos os tempores Me ligou o Senhor Deus De todos os tempores Me ligou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar ao redor Dos que o temem e o salvam Provai e vede, pão suave ao Senhor Feliz o homem que nele O tem o seu refúgio De todos os tempores Me ligou o Senhor Deus De todos os tempores Me ligou o Senhor Deus De todos os tempores Me ligou o Senhor Deus De todos os tempores Me ligou o Senhor Deus Segunda leitura Leitura da carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, quanto a mim Eu já estou para ser derramado em sacrifício Aproxima-se o momento de minha partida Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé Agora está reservada para mim A coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também A todos os que esperam com amor A sua manifestação gloriosa Mas o Senhor esteve a meu lado E me deu forças Ele me fez com que a mensagem Fosse anunciada por mim Integralmente E ouvida por todas as nações E eu fui libertado da boca do leão O Senhor me libertará de todo o mal E me salvará Para o seu reino celeste A ele a glória Pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus De pé Alguém do povo esclama Como é grande Ó Senhor Que em te gerou E a mim Jesus esconde Jesus esconde Ó mulher Pra mim é feliz Pensou de ouvir a voz Que Deus E tudo guardou Aleluia 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 Jesus é igreja, louva a tua mulher no jardim Espera que a conduta esgueva o estado onde vai Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco e ele sabe de nós Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o filho do Deus Jesus lhe disse Feliz és tu Simão? Filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sob esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra Será ligado nos céus E tudo que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da salvação Glória a vós Senhor E o nosso bispo nos abençoa com esta palavra Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de Deus Rogai por nós São Pedro São Pedro São Pedro São Paulo Rogai por nós Jesus Acabamos de ouvir o evangelho Jesus Pergunta Aos apóstolos E vós Quem dizeis que eu sou? Quem toma a palavra E responde em nome de todos eles Dizem o apóstolo Isto Pedro E ele diz Tu és o Messias O Filho Do Deus vivo Verdadeira profissão de fé O Messias Anunciado pelos profetas O Filho de Deus Vivo Nosso Salvador Nos leva a essa comunhão de vida Com Deus Jesus O Messias O Filho do Deus vivo Jesus se volta para Pedro E diz E tu és Pedro Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja A igreja de quem? De Jesus Edificarei a minha igreja E esta igreja É a presença da unidade Perfeita de Deus A trindade santa Pai, Filho e Espírito Santo É presença dessa unidade Perfeita No mundo em que vivemos Pedro Recebe uma missão Uma missão Em relação a igreja Esta unidade Da igreja Ele É aquele Que confirma Os irmãos Na fé E na prática Da fé É a missão De Pedro Portanto Essa unidade Interior Da igreja Visível Da igreja Visível E o apóstolo Paulo O apóstolo São Paulo Recebeu do Senhor Uma missão Qual foi a missão Do apóstolo São Paulo Anunciar A todos Os povos A salvação O evangelho Nós podemos dizer Ele representa A igreja Em seu Diálogo Com todas As culturas Com todos Os povos E aí entendemos A unidade Na igreja Essa unidade Perfeita Não é Uniformidade Não Ela compreende Uma Diversidade Santa Lina Eu dizia Diversidade De ritos Costumes E formulações Doutrinárias Não da fé A fé É a mesma Sempre Por isso Hoje Nós temos Aquele que Representa Esta igreja Esta igreja Unidade Que está A serviço Desta unidade No mundo Todo Quem é? Isso mesmo O Papa Francisco Ele É Aquele Sucessor Ele é o sucessor Do apóstolo São Pedro E diríamos Do apóstolo São Paulo Aí está ele Nesse diálogo Vivo Com toda A humanidade E cada vez mais Sentimos Ele presente E pedimos E rezamos Por ele Para que ele Seja sempre Sinal Presença De unidade No amor Dizia São Santo Inácio De Antioquia Sinal Presença De unidade É o Papa Presença De unidade No amor E na caridade A ele É uma salva De palmas E de pé Professando a fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Sentados Nosso ofertório Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar Não iriam me derrubar O orgulho O orgulho Lembrando que estamos terminando o semestre Amanhã já me derrubar Segundo semestre E o pecado devastou Meu viver Fui embora Fui embora Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Me quebeu Da minha parte Que me derrubar Que me derrubar Que me derrubar Fui para o mundo Fui para o mundo Fui para o mundo Gastei tudo Gastei tudo Me restou o quê? Me restou só no teu caro Eu já sei que nada é perdido Eu já sei que nada é perdido E declarando que estamos aqui Com graça divina Tudo é Tudo é o pai Toda honra Toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançar de minha vida Tudo é o pai Tudo é o pai Se sofrar com o pecador Se sofrar de pecador Vem mais forte Vem mais forte Meu Senhor Isso aqui estamos em graça divina Pra terminar De pé Pega a sua mão Declarando Tudo é o pai Toda honra Toda glória É dele a vitória Alcançar de minha vida Tudo é o pai Se sofrar com o pecador Vem mais forte Meu Senhor Vocês Nos acolhem Nesse amor De Pai Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba ao Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja A oração de vossos apóstolos Senhor Acompanhe as oferendas Que vos apresentamos Para serem consagradas Envolva para vós O nosso coração Deus eterno Deus eterno e todo poderoso Deus eterno e todo poderoso Hoje Vós nos concedeis a alegria De festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo Pedro O primeiro a confessar O primeiro a confessar a fé em Cristo Recebem hoje Recebem hoje Por toda a terra A mesma veneração Por isso Por isso Por isso Com todos os anjos e santos Nós vos louvamos sem cessar Cantando a uma só voz Santo Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, esses dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a benção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos E nos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo No fim da ceia No fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte E a ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo O Espírito nos luna num só corpo O Espírito nos luna num só corpo Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja Que se faça presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade e comunhão com o nosso querido Papa Francisco Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram dessa vida com carinho Estenda suas mãos E ofereça ao Senhor aqueles que já não estão mais no nosso meio Parentes, amigos E de um modo especial aqueles que estão sofrendo Morreram em sofrimento Guerras Infelizmente vivemos Quantas guerras no mundo Acolhe-os junto a vós Na luz da vossa face Confedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os Apóstolos São Pedro, São Paulo E todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém Amém Aleluia Amém, amém, amém Amém Aleluia Aleluia Amém Amém, amém Amém Vamos seguir as mãos Vamos seguir as mãos E juntos E juntos E juntos Na unidade da diversidade Amém 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 Eu quase me esqueci Que o Teu amor era por mim E seja feito assim Meu Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Que o Teu amor será por mim E seja feito assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a Vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos Vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a Vossa igreja Dai-lhe segundo o Vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como o Pai E o Espírito Santo Amém Coloquemos a mão sobre o nosso coração E peçamos a verdadeira Paz e unidade A unidade na igreja Não é uniformidade Aí teríamos o poder da dominação Não Mas na igreja A unidade Se fortalece graças a diversidade E o poder É o poder do serviço Assim São Pedro Assim São Paulo Assim devemos ser também Cada um E todos nós Rezo por aqueles que estão nos acompanhando Pela televisão Minha família lá em Curitiba Lurdinha Família do Dom José Negri Do Dom Marcelo Antônio Rezo pela família Do Padre Marcelo Dona Vilma Mônica Martinha E rezamos uns pelos outros Para que esta unidade na diversidade Se fortaleça cada vez mais Através do poder do serviço A paz de Jesus A paz do Senhor Esteja sempre com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Corte Piedade 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 E eu peço, Senhor, toda unção, que vem agora, nesse momento. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos. Esta casa é Tua, Senhor. E obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Toma conta da nossa mente. São Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Mas, diante das preocupações, coloque-as através da oração, da súplica e ação de graças. Depois, seja curioso, eu escutava um neurologista, nada a ver com fé, falando sobre o poder da oração. Fazendo o exame num aparelho de ressonância magnética, a ciência comprovando. A pessoa que reza, foi medido isso. O esporte faz bem, mas não chega nem a um quarto do que a oração faz, de irrigação no lobo cerebral. É impressionante. Obrigado, Jesus. A ciência se redendo ao poder da oração. Porque... Você é bem-vindo juntos. Você é bem-vindo a mim. A casa é sua. A casa é sua. Pode entrar. Pode entrar. Me esvazia de mim. Me esvazia, Senhor. Me esvazia, Senhor. Me esvazia. Me esvazia de mim. Sopra teu vento aqui, Jesus. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, Senhor. Toma teu trono. Vem, vem. Nós queremos te ouvir. Adeaz. Jesus quer ouvir você. Nós queremos te ouvir. Erga sua mão. Solta a voz. Quero ouvir vocês agora. Esta casa é... Digam... Esta casa é sua. Sua casa, nós estamos. O nome dele. Jesus... Esta casa... Força! Esta casa é sua. Que essa verdade invada a nossa mente e coração, criando essa conexão. Juntos essa casa. Juntos essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Cheio de essa casa. E como São João Batista. E como São João Batista, Juntos 3, 30. Que ele cresça. Que ele cresça. Apareça. Jesus. Apareça. Apareça. Que seu nome... Vem incendiar. Vem incendiar. Apareça. Apareça. Que seu nome cresça. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça. Que seu nome cresça. Vem incendiar. Vem incendiar. Eu tenho um convite especial. Estamos ao vivo. Hoje à tarde estaremos juntos. A banda também. É no domingo do Hulk. No domingão do Hulk. E obrigado, Senhor. Pelas bênçãos. Que vai lá acontecer. E ao mesmo tempo. Pedindo, Senhor. Vamos alzar uma Ave Maria comigo. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós. Entre as mulheres. Bendita é o fruto. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Como o tempo passa, Senhor. Trinta anos. Completa agora. Em dezembro. Rumo a esse jubileu de pérola. Yeshua. Yeshua. Vocês agora. O nome dele. Yeshua. Força, Yeshua. Yeshua. Tu és tão lindo. Que nem sei me expressar. Yeshua. Tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor. Juntos. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e Senhor. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua. 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 Tu és. Jesus. Tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua. Tu és. Tão lindo que eu nem sei expressar. Jesus. Jesus. Toda honra, todo poder. Amém. Simão Pedro disse a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou. Tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedem-me Senhor. Viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e nos ensinamentos dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que estamos, fala com o Brasil todo, mas é a minha justiça de Santo Amaro. Meu bispo do José Negri estará hoje na paróquia Cristo Rei e paróquia São Pedro. Dom Fernando, você vai estar onde? Estarei na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia. Amém. E as cravâncias que estão, uma salva de palmas, as várias cravâncias, Minas Gerais, Cataguases, depois vamos passar aí, a gente vai conversar. E, mulheres, cadê a bolsa de vocês? No dia de hoje tem uma bênção especial que o bispo pode dar, né? No dia de hoje tem a bênção especial, né? Sim. Eu dou duas bênçãos até. Eu ponho a bênção de São Francisco e, antes de terminar, eu termino com a bênção de Santo Antônio. Pronto. Erga os objetos agora, por favor. Todos os objetos, tudo quanto vocês têm. Balai as mulheres, mais fácil, as bolsas, vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, libertando-os de todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Eis a cruz do Senhor, a bênção do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mas essa ele não sabe. Paz e bem. E... Dó maior. Quem ama Jesus? Porque... Somente em ti, consumirei a minha casa. Eu sei que você está em casa. Somente em ti, colocarei minhas esperanças. O que hora começa? É amor. Após a temperatura máxima, aí confere a minha casa. Obrigado, Jesus. Abraço, Senhor. Somente em ti, colocarei minhas esperanças. E depois, vocês vão ver. Perdão, menos é mais. Somente em ti, menos é mais. Aprenda isso. Minha alma for descanso. Menos em mim, irmã de Jesus. Somente em ti, eu pude. Shaul. Ah, é isso aí. Somente em ti, minha alma achou o descanso. Somente em ti. Só em ti. Não vou caminhar, mas... Eu quero ver aqui de cima. Erga a sua mão. E o meu coração. Força! E o meu coração. Escuta, Senhor. Peseja te encontrar. Com a terra seca. Com a terra seca. Receba a chuva. Sem ter chuva. Feliz a vida. Pois eu descobri. Quando eu descobri. Agora lançamos o inverno. Temperatura de inverno. Que a terra é o meu lugar. E o meu coração. Juntos! E o meu coração. Deseja te encontrar. Como a terra seca. Piauí. Piauí. Uau! Altos de Piauí. Vem! Vem me saciar. Pois eu descobri. Mãos erguidas. Te adorar. Começamos e terminamos a ciência. Te peço, Senhor. Mês que vem. Dia 14. Não me verás. Cinco anos do que era o empurrão. Que Deus levantou. As tentações. É mais que estratégia. Tem duas fiancinhas aqui. De datas estreitas. Posso te ver o amanhã. Mas eu descer. Fala a verdade. E se descer. Vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E o meu coração. E o meu coração. Deseja te encontrar. O pão vai levantando. Vamos lá, o pão vai levantando. Como a terra seca. Venceia pela chuma. Vem me saciar. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descer. Que aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Ei, Ceará. E o meu coração. E o meu coração. Deseja te encontrar. Não confira aí. Quem será longe lá. Até lá. Gente. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri. Que aqui é o meu lugar. Que aqui é o meu lugar. Te adorar. Te adorar. É o que sustenta. Medir. Jovens. Eu vou perder a guerra. Eu vou perder a guerra. Te louvar. Te louvar. Eu vou perder a guerra. Eu vou perder a guerra. É mais que estratégia. Posso não ver amanhã. Posso não ver amanhã. Opa. Peguei uma congeladora aqui hoje. Nossa. O marco de Deus. Que esse deserto, casal. Que lindo. Parou, parou, parou. Levanta as criancinhas. Olha o que tem de criancinha aqui, gente. Uma salva de palmas a ela. Só por causa dela. Zé Maior. Um dia uma criança me parou. Meu Deus. E eu vi os meus olhos a sorrir. Caneta e papel. Caneta e papel. Essa foi toda preparada. Te lendo aí. Caneta escolar para cumprir. E perguntou. E perguntou no meio de um sorriso. O que é preciso para ser feliz. Armar como Jesus. Sonhar. Sonhar como Jesus. Sonhar. Pensa. Pensar como Jesus pensou. Viver. Viver como Jesus. Sentir. Sentir o que fez. Eu sentia. Sentir. E como Jesus sorriria. E ao chegar ao fim do dia. Eu sei que eu dormiria. Muito mais feliz. É o começo é o mais triste. Sentir o que Jesus sentia. Sentir. Sentir. E como Jesus sorriria. Só vou pedir. Vamos botar a festa assim. Flash na lua. Na festa não é legal não. Cuidado tá. Pode tirar a vontade. Mas se não for, não é com o flash. Sentir. É muito mais feliz. Depois. Depois. Eu terminei de me fingir. Seus olhos não saíam. Seus olhos não saíam. Toquei no seu bolsinho. Toquei no seu bolsinho. E ao fim. Essa aqui tá do fundo. É o dia que eu tenho que ir. Sempre é. E ela. E ela deu-me um beijo demorado em mim. Ao meu lado. Tô dizendo a fim. Amar. Na cor do Jesus. Amar. Sonhar. Boa. Essa foi legal. Pensar. Pensar como Jesus fez. Congelado é isso aí. Viver. Corta a garra. Sentir. Sentir o que Jesus sentia. Sentia. E como Jesus sonia. Sonia. E ao chegar ao fim do dia. Eu sei que eu doeria. Muita paz em mim. Você não ouve que é minha mão. Pode que eu doeria. Sentir. E Jesus sentia. Sentia. E como Jesus sonia. Sonia. E ao chegar ao fim do dia. Vamos ao alto. Vamos ao alto. Não é o salto. Dó maior. Dó maior. Dó maior. Manda anjos. Manda Deus. Amar. Manda Deus. No. Manda. Manda Deus. Obrigado.